Olá a todos, o meu nome é Filipe Alves em Forgínio e sou o deputado da tecnologia falada em português. Estamos na MWC em Barcelona, mais precisamente na Sony, para dar-me um olhar mais atento àquilo que é a revolução de design destes novos Sony Xperia X. Muito bem, dá-me um olhar mais atento àquilo que é esta Sony e estes novos terminais com X. Estes terminais são um pouco diferentes daquilo que estamos habituados, principalmente a Sony. A nível de design, vamos ver um design parecido com o Omni Balance, mas com alguns toques que realmente mostram um terminal um pouco diferente do normal. Aliás, falando dos três em conjunto e desta ideia de Xperia X, temos aqui o X, o X Performance e o XA. O XA é sem dúvida o meu preferido com a ideia de bezels, como podem ver pouco tem de bezels, no entanto o bezel inferior é um pouco grande na minha opinião. Já na parte traseira vemos também um design que não tem tanta qualidade quanto os outros, pelo menos assim aparenta a nível de toque, no entanto dá-nos uma qualidade interessante pois com o alumínio que é nas laterais, que o considera um pouco superior também aos outros equipamentos de outra cor. Este modelo, o branco em concreto, tem também o típico botão à la Xperia, enquanto que os outros já têm tipo o leitor de impressões digitais, o formato do leitor de impressões digitais também é uma maior vantagem porque realmente quer esse tipo de tecnologia. Agora este terminal em si é bastante interessante, aliás, foi dos que os mais gostei a nível de design, tem um design super atraente, num design que vale a pena dar um olhar mais atento ao equipamento e tem a certeza que se pousares acima da mesa alguém vai olhar. Agora, qual é a grande diferença e grande revolução neste design? Não há assim tanto quanto isso, temos toques diferentes, temos pormenores diferentes, olhando para estes equipamentos vemos realmente diferença para os gama dos Xperia Zs, no entanto temos aqui uns Xperia X que prometem abalar no mercado. Ainda ter em conta que os valores deles não serão os mais interessantes, visto pelo menos quando saírem de uma forma oficial para o mercado na sua primeira vez, estamos a olhar para 300€, 600€ o Xperia X e ainda não temos ideia do Xperia Performance que este sim teria valores de 600€ na minha opinião, mas lá está, tudo se difere relativamente àquilo que queremos. Um design, a nível design tenho de dar os meus parabéns à Sony porque realmente estão cativantes na minha opinião, são equipamentos com design mais pequeno, com um ecrame mais pequeno, mas que mesmo assim não perdem especificações ou mesmo aquilo que perdem especificações ganha relativamente aos outros a nível de design ou pelo menos aquilo que é na minha opinião a nível de design. A melhor forma de saberes isso é mesmo que fazes aqui um like, subscreves aqui o nosso canal porque não o subscreves e passares em webbuy.com se quiseres comprar, vender algo sobre tecnologia, filmes ou cenas, catitas online, não se esqueças também de partilhar porque faz muito bem a garganta. O meu nome é Filipe Alves e vemos no próximo vídeo, até lá!